Olá, boa tarde. Já estamos de volta com o Governo Agora. A Secretaria Nacional do Consumidor estuda formas de minimizar os prejuízos dos passageiros nos programas de milhagem por causa da pandemia do novo coronavírus. Maurício de Almeida tem as informações. A Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligada ao Ministério da Justiça, deu um prazo de 30 dias para que as companhias aéreas apresentem propostas para alterar as regras dos planos de milhagem. O objetivo é evitar que os passageiros sejam prejudicados. Uma das sugestões do governo é que as empresas façam o estorno sem qualquer penalização dos pontos utilizados para comprar passagens de voos que foram cancelados. Por causa da Covid, o número de voos domésticos diários no Brasil caiu de 2.700 para 180. A Secretaria Nacional do Consumidor também sugere a prorrogação dos prazos de validade dos pontos acumulados por pelo menos seis meses. Algumas companhias aéreas já anunciaram que vão flexibilizar as regras dos programas de milhagem. Do Rio de Janeiro, Maurício de Almeida para o Governo Agora. E os aeroportos se preparam para a volta do movimento no setor. A higienização nos aeroportos do país vem ocorrendo desde o começo do ano. Também são cumpridas a regra do distanciamento entre as pessoas e o uso de protetores pelos funcionários do setor aéreo. A ANAC recomenda que a máscara de proteção deve ser utilizada por todos, trabalhadores, passageiros e visitantes. Nada de aglomerações nas praças de alimentação, nos check-ins, embarques e desembarques. Foi recomendada também a suspensão do serviço de bordo em voos curtos. Em voos longos, os alimentos e bebidas devem ser servidos em embalagens individuais. Tudo já higienizado. E após o pouso, os passageiros devem permanecer sentados. Não se acumulem quando a aeronave chega no portão de desembarque e levantem no corredor e fiquem aguardando a porta da aeronave abrir. Fiquem sentados, aguardando na sua fileira que o desembarque vai ser feito por fileira por fileira. Sempre tentando minimizar ao máximo o contato entre as pessoas. A pandemia reduziu a oferta de voos domésticos e internacionais em mais de 90%. As novas medidas sanitárias para voos e aeroportos buscam proteger a população de olho na retomada do movimento do setor após a quarentena. A gente fica por aqui. Outras notícias também nas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau, tchau.